Tão certo quanto o sol que brilha, irradível em iluminar O riso, a fé e o coração transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar Construir um futuro juntos, encontraram seu par Sentir o amor que está em cada detalhe No gesto, no caminhar Sentir a doçura no olhar Na moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando este amor no altar La ra 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 La ra 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 Amém.